José Eduardo é estudante de engenharia, que acabou de sair de uma prova e no intervalo tem um tempo para comer. Dentro da PUC existem muitas opções, mas nem sempre o preço é igual. Quanto geralmente você paga um lanche na festa? Eu acho que dá uns 8, 9 reais. Quanto você acha que você paga lá fora? Lá fora pagaria 6,50. Apesar do preço das barraquinhas lá de fora ser mais em conta, tem gente que ainda prefere comer dentro da PUC. Por que você paga mais caro aqui no fest em vez de você ir lá fora? Acho que é por comodidade, mais perto. Não tem que ir até lá fora para comprar. Normalmente como lá fora, lá fora é mais barato. Mais barato. Mais caro. Mas pelo menos é mesinha para ficar, a televisão é melhor. E eu prefiro, eu acho mais gostoso e mais prático, eu quando a qualquer momento pegou meu lanche. É, realmente, os salgados são bem caros. E o que eles são, assim, não são tão gostosos. E lá fora dá muita preguiça e tá bom. Apesar de não fazer parte do centro da PUC, a parte das barraquinhas já virou parte do ambiente da PUC e todos os alunos vêm aqui comer, não é, Zé? Verdade. A dona de uma das barraquinhas lá de fora explica por que é mais barato comer lá. Como é que o salgado é mais de pão?